Esse vídeo que a gente vai fazer aí é comitar o nosso mainlabel, o componente que a gente acabou de criar, já para deixar aquele hábito de fazer pequenos commits. Então vamos colar aqui no nosso projeto, na verdade no nosso terminal, eu vou dar aqui um git status, git add, a gente adiciona aí, ponto, porque a gente vai ter uma alteração tanto na index quanto no mainlabel, todos associados ao componente, git commit menos m, e a gente põe aqui que a gente criou o componente, então create the mainlabel component, opa, en aqui, agora sim. Agora a gente dá o git push para atualizar o repositório remoto, já coloca aqui ó, marco brunolive, vou dar um enter e vou colocar a nossa senha, já que a gente usou o HTTPS, já está atualizando o repositório remoto, perfeito, volta ali no navegador, pode dar um refresh, pode verificar lá no github se já foi certinho, então marco brunolive, marco brunolive.github.io, vamos ver se está aqui, está atualizado, tá ó, está vendo ó, create the mainlabel, mas já foi, component, então já está aqui comitado feliz da vida. Será que já atualizou o nosso site que está no ar? Vamos ver aqui se já está o componentezinho aqui maroto? Ainda não, ainda não atualizou aqui a parte de baixo, mas daqui a pouco atualiza e aparece o formulário aqui na parte inferior, 20s aqui do nosso footer, beleza? Sempre demora um pouquinho para atualizar, mas atualiza aí depois. Então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo, basicamente, valeu aí, brigadão e bora para o próximo. Tchau, tchau.